Opa, no vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher a lanterna dedicada para a sua pistola TS9 da Taurus. Lembrando no YouTube que nós estamos em um ambiente seguro com uma arma devidamente documentada. E agora, antes de manusearmos a arma, vamos fazer a inspeção visual e física, cheque de quatro olhos, temos aqui a nossa arma limpa e agora nós vamos começar a falar sobre os modelos distintos das lanternas que nós trouxemos para vocês. Nós vamos analisar seis lanternas, seis modelos de lanterna diferentes, para que você veja o que é melhor para você. Trouxemos uma alternativa nacional, a Apollo, trouxemos a PL Mini 2, trouxemos a Baldri Mini, a Baldri S, a PL Pro, que tem as mesmas dimensões da Baldri Pro, que tem laser, essa não tem laser, então se você é um entusiasta do laser e gostou dessas dimensões, dessas características, ambas são basicamente similares, uma tem laser, a outra não. E para fechar, a TLR1. Começando pela Apollo, da Oroch, que é uma alternativa nacional, que apresenta um bom custo-benefício até o momento. Essa lanterna permite que você alterne a posição para encaixe, para o trilho, só que o trilho não é móvel, o que nós consideramos um ponto negativo. Você vê que você pode colocar ela em dois pontos, pode colocá-la mais ou menos no meio ou pode colocar ela no primeiro ponto. O ponto que parece mais adequado é o meio, travando ela, ela até que fica bem na arma, não fica perfeitamente alinhada com a armação, nem perfeitamente alinhada com o guarda-mato, mas você vê que a lanterna, ela cai bem, ela tem uma certa harmonia aí com a arma, pensando em volume, ela vai trazer ali pouco desafio, não vai aumentar muito o volume da arma. O acionamento dessa lanterna é um acionamento lateral, você faz esse acionamento pressionando dessa forma, claro, pode utilizar o dedão, que é a forma que eu mais recomendo, inclusive, não é de cima para baixo como muitas lanternas são e nós gostamos também dessa variação. Está aqui uma boa opção em termos de custo-benefício, nacional, 800 lumens, sem laser. O segundo modelo é a PL Mini 2 da Olight, uma lanterna amplamente comercializada, você consegue, por conta desse trilho aqui que se move, afixar a lanterna em qualquer um desses três pontos da pistola. Nós gostamos mais do ponto do meio, e aí achamos que fica mais harmonioso, você consegue, inclusive, ajustar melhor a lanterna dependendo do tamanho da sua mão, do comprimento dos seus dedos para acessar o acionador. A lanterna fica em uma posição consideravelmente interessante, não tem aquela perfeita simetria também com armação nem com guarda-mato, mas muitos gostam dessa lanterna, uma lanterna de 600 lumens com um acionador de cima para baixo, você faz esse movimento aqui, para o dedão também é um acionamento que nós gostamos muito. Uma alternativa para você que gosta de lanterna menor e que quer priorizar a questão do pouco volume, do menor aumento de volume possível. Uma terceira opção, a lanterna Baldri Mini, e agora a gente está com a mesma quantidade de lumens da PL Mini 2, 600 lumens, a mesma condição em termos de mobilidade do trilho, só que essa lanterna tem um item a mais que é o laser. Então, para aquelas pessoas que gostam de laser, vão ter aí a possibilidade de utilizar uma lanterna também, de pequenas dimensões, ela também fica em uma condição interessante, não há um alinhamento perfeito com a arma, porém, é um alinhamento que nós gostamos muito, achamos que ela fica consideravelmente harmoniosa com a arma, e uma lanterna que além de seus 600 lumens, uma boa potência, vai trazer aí a questão do recurso do laser. Você tem opções aqui, para trabalhar somente com uma coisa, somente com outra ou com as duas coisas. Você trabalha somente com luz, somente com laser ou com luz e laser, colocando ali a regulagem no centro da lanterna. A quarta opção, uma das nossas preferidas, inclusive, dentre as lanternas que nós trouxemos aqui, é a Baldri S da Olight. Essa lanterna, ela tem 800 lumens, ela vai ter laser também, com as possibilidades de regulagem aqui, e é uma lanterna que também traz essa questão do trilho, para você adotar a posição que você achar melhor, tanto com relação à performance, quanto com relação à estética. Na posição intermediária, ela fica bem equilibrada, você vê a lanterna em uma posição bem interessante, e uma outra posição que nós gostamos bastante para ela também, é mais à frente, fica também muito bom, você vê um alinhamento muito bacana com a armação da arma, e quase que um alinhamento também perfeito com o guarda-mato. Então, olhando dos dois lados, você vê uma lanterna que fica harmoniosa com a arma, e a possibilidade de fazer facilmente o acionamento dessa lanterna. A quinta opção que nós trouxemos é a PL Pro da Olight, uma lanterna de maiores dimensões, e eu sei que alguns atiradores gostam desse tipo de lanterna, se sentem mais confortáveis com esse tipo de lanterna. O acionador dela é diferente da Baldry ou da PL Mini 2, ele não é de cima para baixo, ele é lateral. Então, você vai ter que utilizar esse tipo de acionamento, de fora para dentro, ou utilizando o indicador do outro lado. Essa lanterna não vai dispor, você não tem nela aqui aquele trilho móvel, ou seja, você vai ter que achar um ponto, e é esse ponto. No caso da TS-9, você só consegue instalar ela no ponto mais à frente da arma. É aqui que a lanterna vai ficar. O que se percebe aqui? Para muitas pessoas, esse volume a mais para frente não é um problema. Inclusive, utilizam outros modelos de lanterna que também trazem essa proporção, ou essa desproporção. Eu não gosto muito, sendo bem indireto, principalmente para a questão do porte velado. No porte ostensivo, isso aqui acaba impactando menos, mas no porte velado é algo que eu acho ruim. É um volume a mais, você precisa alterar o tipo de coldre consideravelmente, e você está praticamente utilizando uma arma maior, por conta desse volume aqui, no dia a dia isso tende a incomodar. Então, a gente tem esse espaço aqui a mais, é desalinhado com a armação, não há um alinhamento perfeito com o guarda-mato, mas é algo que não difere das outras lanternas também, é para menos, não é para mais. Então, não vejo um grande problema com relação ao acionador. Já falamos, uma lanterna com 1.500 lumens. Então, eventualmente você, preocupado com a questão da capacidade da lanterna, busca uma lanterna com mais lumens, que proporciona mais luz, gera mais luminosidade, essa lanterna tem essa característica, são 1.500 lumens. O modelo que nós não trouxemos aqui, mas ele pode interessar a você, que tem características parecidas com a PL Pro, é a Baldi Pro. Uma lanterna com 1.350 lumens, diferente dessa que tem 1.500, mas uma potência ainda maior do que os modelos que nós apresentamos até agora. Você vai ter a opção do laser na Baldi Pro, coisa que na PL Pro você não tem. Esse laser vai acabar o quê? Gerando um pequeno aumento de volume na parte inferior da lanterna, algo que você deve levar em consideração, e, diferente da PL Pro, que utiliza baterias recarregáveis, a Baldi Pro não utiliza, ela utiliza baterias descartáveis. E a sexta e última opção que nós trouxemos é a TL-R1 da Streamlight, uma marca consagrada, um modelo que nós gostamos bastante, porém, existem algumas ressalvas que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos lá, 1.000 lumens, excelente potência em termos de luminosidade, você vai ter aqui o acionador de cima para baixo também, permitindo que você acione tanto com o dedão da sua mão de apoio, quanto com o indicador da sua mão principal, da sua mão forte. Essa lanterna não conta com trilho, não conta com laser. E, diferente dos modelos que trouxemos até agora, ela não se utiliza também de baterias recarregáveis, o que pode ser interpretado como um ponto positivo ou como um ponto negativo. Já vou falar sobre isso mais à frente. O que ela utiliza? Ela utiliza baterias descartáveis CR123. O que a gente tem a falar sobre isso? Vamos lá. Quando você utiliza uma lanterna com bateria recarregável, você tem ali o conforto de não precisar ficar gastando com bateria, porém, numa situação de operação no terreno, você pode ficar sem bateria, a operação pode durar mais tempo do que você imaginava, por exemplo, um integrante de força de segurança, mas até um pai de família mesmo, numa situação de defesa prolongada, o que é raríssimo, é exceção, mas exceções acontecem, pode ficar aí sem bateria e você não consegue rapidamente recarregar aquela lanterna, o que nessa hora nós recomendamos que você tenha recursos secundários, que você tenha mais uma lanterna, pelo menos uma lanterna de mão. Eu sempre falo sobre isso. No caso da bateria descartável, lanternas com essa característica propiciam que você carregue consigo baterias sobressalentes. Então, muitas vezes nós orientamos para operadores de segurança que utilizem lanternas com essa característica, diferente do que recomendamos normalmente, para uma arma de defesa, para um pai de família que tenha um protocolo de recarga, por exemplo, semanal, semanalmente ele vai lá e dá mais uma carga na sua bateria recarregável, da sua lanterna. Aqui é importante que você tenha esse cuidado de carregar consigo quando você utiliza esse tipo de lanterna, esse modelo de lanterna, baterias sobressalentes. Vamos lá. Ela fica colocada na arma no ponto mais próximo ali do final do trilho, você não consegue colocar ela no meio ou mais próximo do guarda-mato, você se vê obrigado a colocar, assim como a PL Pro também, nessa extremidade aqui. E para o ajuste perfeito, você vai precisar apertar a lanterna, utilizando uma chave, utilizando uma moeda, para fazer esse ajuste aqui. A lanterna fica com dimensões superiores à armação e quase, aqui alinhada com o guarda-mato, não há um alinhamento perfeito, mas também não é nada demais. Ou seja, quem opta por esse tipo de lanterna, opta por uma lanterna com um volume um pouco maior, porém opta por uma lanterna com excelente qualidade. Assim, nós apresentamos aqui esses seis modelos, longe de esgotar todas as possibilidades de modelos de lanternas. existem variados modelos possíveis, existem outras marcas, inclusive, como sagradas, que nós não trouxemos aqui, quiçá seja assunto para próximos vídeos. Agora, eu acho que com esses modelos, você já consegue sim ter uma boa noção, já pode ajudar bastante você a escolher um modelo de lanterna dedicada para a sua pistola TS9. Fechamos o nosso vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto